O Brasil gerou os mais expressivos campeões internacionais de automobilismo. São muitos prodígios. Até conseguimos a proeza que incluiu investimentos bilionários de colocar na pista um bordo turbinado puramente made in Brasil. Para quem não se recorda, chamava-se Copersuca, sob a batuta de Emerson Fittipaldi. Agora surge um novo talento para o orgulho dos brasileiros e trata-se de um jovem de apenas 15 anos, Pedro Clerot, que se tornou campeão da Fórmula 4 Brasil no domingo passado, aqui mesmo, no Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Olho no olho, por uma dessas ironias, apesar que ele não era daqui, de nossas raízes, Ayrton Senna dirigia melhor na chuva. Mas em Goiânia, todo mundo sabe disso. Basta chover que ninguém sabe mais dirigir. Um mistério inexplicável.